Não, não me diga nada E nem vem me cobrando para Siga o seu caminho, siga a sua estrada Nessas idas e voltas a gente se esbarra E eu, que exige tanto em você E eu, e aqueles nossos filhos que me prometeu Todo aquele encanto, todo aquele amor Que a gente viveu, se perdeu Quem sabe a gente deixa um dia esse orgulho bom E volta no começo do nosso namoro E as lágrimas que estão caindo no seu rosto É seu desgosto, é meu desgosto Quem sabe com o tempo a gente aprende, somos um do outro E as lágrimas que estão enxugando no seu rosto Quem sabe a gente enxuga de novo De novo, de novo E eu, que exige tanto em você e eu E aqueles nossos filhos que me prometeu Todo aquele encanto, todo aquele amor Que a gente viveu, se perdeu Quem sabe a gente deixa um dia esse orgulho bom E volta no começo do nosso namoro E as lágrimas que estão caindo no seu rosto É seu desgosto, é meu desgosto Quem sabe um dia a gente aprende, somos um do outro E as lágrimas que estão enxugando no seu rosto Quem sabe a gente enxuga de novo De novo, de novo Te enxuga de novo E quantas vezes foi preciso?